Estamos iniciando a videoaula 132, otimização de espaço para desenhar, ou seja, tela limpa para você ampliar a área de trabalho para desenharmos. Eu já fiz comentário em outra videoaula, mas um aluno me pediu, deu uma sugestão para fazer essa videoaula dedicada só para esse comando. Se pressionarmos CTRL 0, vamos maximizar a área de trabalho, tela limpa, vai limpar tudo. Se pressionarmos novamente CTRL 0, ele vai restaurar o estado anterior, vai voltar o que era. Se nós formos aqui embaixo também, ele fala Clean Screen, significa que ele vai limpar a área. Se clicarmos aqui com o botão da esquerda, ele tem a função do teclado. Selecione aqui. Ele limpou todos os comandos que tinha na tela. ou selecione aqui novamente, ele volta, ou pelo teclado, CTRL 0, limpou tudo, CTRL 0, voltou o que era, voltou todos os ícones, todas as figuras dos comandos aqui, a Ribbon. Então, novamente, se você quiser uma tela limpa para desenhar, é muito tranquilo, não se assustem. No início também eu tinha medo, antes de conhecer um pouco de AutoCAD. CTRL 0, aí você tem espaço, a tela fica bem limpa, se você tem um desenho grande para fazer, agora novamente, CTRL 0 para voltar, é muito tranquilo e muito fácil. Esta era a dica de hoje. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, se inscrevendo no canal e enviando mensagens. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. Tchau.